Olá pessoal seja bem-vindo no canal do Edson Mello Oficial pessoal a dica hoje é como fazer uma torneira de cobre aí para sua pia aí na sua casa no seu apartamento na sua empresa ok então veja aí o vídeo pessoal é muito simples e fácil você mesmo pode fazer aí a sua torneira aí na sua casa ok não tem segredo pessoal você pode ir no depósito comprar todas as conexões ok registro e você mesmo pode fazer aí na sua casa ok então veja aí o vídeo passo a passo se você gostou aí do vídeo que não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações para quem não é inscrito no canal já posso escrever agora ok ative o sininho para você receber todas as notificações pessoal vamos lá passo a passo como fazer uma torneira de cobre aí para sua casa aí para colocar na sua pia ok então vamos lá passo a passo pessoal não tem segredo que aí bom então você vai precisar de veda rosca pasta para solda ok gás com maçarico e a solda ok e treina pessoal se você precisar aí para medir os pedaços de cobre ok ó vamos lá eu coloquei fazer aqui ó ó o outro sentindo que a parte de baixo do cano aqui para ficar uma torneira padrão e aqui 14 12 e 15 centímetros ok então ó conexões que você vai ter que usar ou comprar aí no depósito ok o nip aqui você pode pegar aí qualquer aí no você que eu encontrei até na ó vou montar aqui pessoal aqui aqui é um registro ok tá aqui já com o adaptador ó e eu vou usar veda rosca aqui ok só está desmontada a torneira de cobre ok agora vou montar de novo e vou soldar conexões por conexões ok não tem segredo é muito simples e fácil ok vou ter que soldar todas as conexões pessoal ó vou montar aqui de novo ó pessoal e aí e aí e aí e aí o pessoal não esqueça deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações ok seja bem-vindo no canal do Edson Nelo Oficial você também pode compartilhar esse vídeo aí com os seus pais aí seus amigos seus avós ok então vamos lá agora vou para parte da solda ok eu vou adiantar o vídeo que eu vou soldar e daqui a pouquinho a torneira está pronta para ir aí aí para sua pia ok bom então pessoal já acabei de soldar ok para adiantar um pouco o vídeo para não ficaram muito longo então não tem segredo que já soube aqui ó para soldar pessoal não tem segredo você vai pegar a pasta ok colocar entre a conexão e o cobre ok e você vai ligar o maçarico vai encostar somente a solda ok assim que derreter a solda ficar igual aqui ok já está soldado então não tem segredo eu sou de já para adiantar o vídeo aqui vai ver a rosca ok ver da rosca o e solda solda ok então ficou aí torneira feita em casa ok e olha pessoal muito prato que ainda torneira giratória e ó só não tem segredo ok você mesmo pode fazer aí na sua casa então ficou aí a torneira caseira feito em casa ok simples e fácil você mesmo pode fazer aí na sua casa pessoal se você gostou aí do vídeo ok não esqueça de deixar deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações para quem não é inscrito o canal já posso escrever agora agora vou colocar ela lá na parede ok E aí 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 Amém. Amém.